Oi meus amores, vamos para mais um vídeo que eu começo descabelada, né? Então, nessa parte do vídeo eu só tinha lavado e secado meu cabelo, estava só com o shampoo e hoje o vídeo vai ser um processo de progressiva. Eu comecei, né, desembaraçando, tá só com o shampoo meu cabelo, tá lavado só com o shampoo. Comecei desembaraçando e vou começar a aplicar o produto. Como eu vou falar mais pra frente, esse produto eu ganhei e ele é sem formol. Mas eu descobri depois de um tempo, agora quando eu estou editando, né, que o meu cabelo, devido ao fato dele ter muita química, ele não alisou. Tem que ser com formol pra poder alisar, porque sem formol não está alisando. Mas mesmo assim eu vou mostrar o processo pra vocês, porque o processo vai ser o mesmo pra quem queira fazer em casa, né, quem queira imitar essa doideira, né. Eu não recomendo, recomendo fazer com um profissional e eu estou me especializando, estou fazendo o curso como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Mas quem quer fazer doideira em casa, faz em casa igual eu estou fazendo aí no vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês esse processo. Eu comecei aplicando na raiz e depois fui puxando pras pontas e eu gastei muito produto. Mas também aprendi que dá pra gastar menos. Só que eu gastei muito porque não ia usar pra nada. E agora eu vou doar pro meu curso, né, pra quem não tem tanta química no cabelo poder alisar o cabelo lá no meu curso de forma gratuita, né. Sendo nossos modelos. Enfim, apliquei nessa parte aí de baixo. Vou dividir mais algumas vezes e aplicar mais vezes. E vou ir deixando aí pra vocês verem. Gente, dona de casa tem que fazer tudo correndo, né. Aí já passei o produto no meu cabelo. Dá pra ver que tem algumas partes assim. E ele clareou bastante. Depois eu vou ter que fazer um retoque na minha tinta, mas tá bom. E aí eu vou enxaguar o produto agora. E depois eu mostro pra vocês ele enxaguado. E eu vou ter que começar a secar. Só que eu já estou fazendo tudo correndo. Porque eu estou fazendo almoço. Tenho que me preparar pra ir pro curso. E é nóis. Antes de eu terminar de secar, que agora falta pouco, vou mostrar pra vocês. Tá todo desgraçado, mas é muito bom. Eu vejo vocês com isso mesmo. Só que vocês estão vendo que a cor do meu cabelo não tava assim. Eu não sei se aí dá pra ver direito. Só que o meu cabelo tava bem mais escuro. Agora tava um marsala bem roxo. Bem avermelhado, bem escuro. Só que agora tá mais claro, tá mais com laranja. E as partes que estavam verdes, que era onde eu tava com tinta verde, ainda estavam com tinta verde. Mas eu não vou poder fazer o retoque agora, porque... Não, meu cabelo não vai cair. Isso aqui foi corte, tá? Isso aqui foi feio. Não, meu cabelo vai cair. Não, meu cabelo não vai cair. Não, meu cabelo não vai cair. Não, meu cabelo não vai cair. de graça, então eu não vou deixar de usar, só porque não tem formão, e eu fiz o teste de mesh, o teste de mesh ficou bom, não caiu, não quebrou, então eu vou usar, mas agora só vou aparecer com ele pronto, tá, já com chapinha comigo arrumada, só pra dar um beijo pra vocês, porque eu tô na correria e não dá pra ficar falando muito. Bom gente, apesar de estar meio escuro, dá pra ver que ficou realmente liso, mas depois de um tempo, quando eu fui lavar, a progressiva realmente não pegou, não funcionou, mas eu já imaginava que isso fosse acontecer, eu sei que no meu cabelo eu tenho que usar a progressiva com formol, mas enfim, eu gostei do resultado temporário que ficou, achei que ficou bem bonito, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, me sigam nas minhas redes sociais que tá na descrição.